O federal sancionou a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. A partir de agora, as duas práticas passam a fazer parte do artigo da lei penal que trata do constrangimento ilegal. Quem chega aqui à tela do BM para falar mais e explicar mais esse assunto para a gente é a repórter Julia Marques. Ô, Julia, como ficou definida essa nova lei? Bom dia para você. Oi, Verusca. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei na segunda-feira, dia 15. Com isso, a pena ser aplicada para quem comete o crime de bullying é de multa. Caso parta para um crime mais grave, o autor será preso. Tem também no caso do cyberbullying, que a pena será de dois a quatro anos além da multa. Estamos aqui, inclusive, ao vivo com o delegado Roberto Morgado, ele que é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, para explicar um pouquinho para a gente. Delegado, no caso do bullying nas escolas, quais são as medidas a serem tomadas? Seja bem-vindo. Bom dia. Eu acredito que as medidas mais eficazes, elas passam pelo diálogo que tem que haver entre os pais e os filhos, porque muitas vezes são os pais que vão perceber um comportamento diferente do filho e cabe a eles, inicialmente, explorar com a intimidade que se tem no seu familiar o que está ocorrendo. As escolas também, eu acredito que teriam que ter, devem ter um programa, uma estratégia de abordagem sobre o bullying, inclusive de modo a conscientizar crianças e adolescentes dos malefícios, da gravidade dessas práticas, dessas condutas, em relação a quem sofre o bullying. E no caso do papel da delegacia, de vocês, nas escolas? A DPCA, a atuação dela primária, principal, é de investigação de infração penal, de infrações penais, e a repressão a tais práticas. Então, a nossa atividade principal é essa. Lateralmente a isso, a DPCA também se envolve na conscientização e prevenção aos crimes, às infrações penais. Foi lançado no ano passado uma cartilha direcionada ao público infantil juvenil, orientando comportamentos para evitar que as pessoas sejam vítimas de crimes. Existe também um e-book lançado também no ano passado, que ensina a população em geral os perigos que crianças e adolescentes correm na internet, em meios digitais. Então, nós fazemos tanto a parte repressiva, que é investigando infrações penais, quanto essa parte preventiva de conscientização. Esses materiais, inclusive, estão disponíveis no site da Polícia Civil. No caso da lei, partindo para a lei, como que isso pode ajudar, no caso, essas práticas, tanto do bullying como do cyberbullying? A lei editada, promulgada e publicada essa semana, ela tem, primeiro, um caráter pedagógico. Desde que uma conduta, ela é rotulada, ela é intitulada como crime, cria uma... Ela inibe a prática dessa conduta, a lei acaba inibindo mais a prática dessa conduta na sociedade. Ocorre que o legislador usou o Código Penal, a lei penal, para estabelecer uma conduta que a pena não tem... A essa conduta não tem uma pena de prisão como em nada. É um problema, porque esse poder dissuasório intimidador fica enfraquecido. O legislador optou por intitular essa conduta como crime, mas estabeleceu uma pena de multa. Para o bullying no meio físico, presencial, para o cyberbullying, ele culminou a pena de dois a quatro anos. Ok, delegado, muito obrigada pela sua participação. Bom, Verusca, eu volto com você aí no estúdio. Ô, Julian, outro assunto que a gente tem a...